Música Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem o sinal De que esse é o melhor caminho pra quem é ou eu Faz o fugitivo da guerra Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu não vou gostar Dizendo que eu estou muito bem e vivo Uma santa cruz pela sierra Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o meu viaja também Sobre todos os tríos da terra Música Música Quando esse velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os tríos da terra Música Uma santa cruz pela sierra Sobre todos os tríos da terra Música 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 Música